Sabe o que é mais irônico? O modelo dessa câmera se chama Apex. Legal! Bem louco! Detalhe, não apenas. Olha, a minha segunda partida, como eu não matei ninguém até agora, eu estou jogando com controle. Então... Então, eu fiquei sabendo que é aqui que vem de desculpas de farrapadas, né? Eu sei que eu tenho que seguir, eu estou precisando de arma, eu estou querendo... Cadê eles? Tá. Ih, nada! Ah, mostra! Caí. Ih, já perdeu! Rápido demais! Gente do céu! É horrível jogar FPS no controle. Cadê? Mano, eu errei todos os tiros que eu dei nele. É, tá de sacanagem. E eu estou vivo ainda, olha só. Eu não consegui nem sei o que eu estou fazendo. Você vê com a... a malidade da pessoa. Qual que eu aperto pra soltar o negócio? Não! Eu não sei qual que eu aperto pra... pra soltar o ult dele. Não consegue, né? Não consegue, né? Ah, aprendi! Então, eu tenho que... Ah, eu tenho que... ... Finalmente! Oi! Bosta! Poxa vida, esquadrão é limitado Quase cheguei lá, hein Não, nada a ver, irmão Ok, olha só, viu só, já eliminamos um Vou morrer, eu vou morrer Ah, droga Nem sei o que eu tô fazendo, mas tudo bem Achei Faleceu Mano Estão me deixando sonhar Estão me iludindo mais do que o Corinthians e o Sainz juntos Eu achei que eu tava Cadê esse filho da puta que eu não tô vendo cheio Ah, achei Mano, eu matei É sério que eu matei dois? Batei uma salva de palmas aqui pro profissional Os vermelhados sendo exaltados Merda Não, nada a ver E morreu. Eu venci, eu moro no final, mas eu venci. Era pra encerrar a live mesmo. E nós vamos continuar a lutar até o final. Nós somos os campeões. Nós somos os campeões. E nós vamos continuar a lutar até o final.